E nada me parece interessante E eu sei que do amor sou um passado Eu não devia, mas eu tenho outra que ver Meu parceiro, cheio, atenção Sonalização, iluminação, vamos achar Me jantem caramba de moto Meu parceiro, filho, corretor Agora passa o dia de nós, vamos oferecer Um judeirinho, um bruto, modos O senso, cheio da cama Ou menos que Deus manda o adversário Pode ficar com os beijos em todos os lados Não sei o que eu vou fazer Enquanto bebendo falando sozinho aqui Tem que eu diga a pessoa que mesmo assim Gostar de mim Minha liberdade eu quero Minha vida sofrer O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Podendo aconsertar eu vomito, bebê Ah, sabe Se tu não me amas como um adv E nada me parece interessante E eu sei que do amor sou um passado Eu não devia, mas eu tenho outra que ver Aceito o nome já, mas vamos manter E nada me parece interessante Sei que do amor sou um passado Eu não devia, mas eu tenho outra que ver Valeu, gente Agradecer a todos aí Que curtiram a direção e tá curtindo Na próxima live aí A gente faz aquele sorteio Com certeza, né, gente Agradecer também o parceiro Quei no grupo de gravações O nome é jornada O nome é respeitador Yes E aí E aí E aí